Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, está em cartaz no Miss Experience aqui em São Paulo. A exposição celebra a curiosidade e é mais um evento apoiado pelo Bradesco, banco que fomenta a cultura do nosso país por meio da arte, da música, dança e outras expressões artísticas. O Leonardo foi artista, inventor, engenheiro, arquiteto, escultor e aqui na exposição você consegue ter uma visão muito clara dessa genialidade dele. A sala das projeções é encantadora, você fica submerso nos detalhes das pinturas que são exívidas em telas enormes. É a celebração do maior gênio que a humanidade possui. E eu que sou fascinada pela Mona Lisa ainda tive a surpresa de descobrir vários segredos que foram escondidos pelo tempo que a tecnologia ajuda a gente a desvendar. Foi como se o Leonardo tivesse sentado aqui do meu lado para explicar como as ideias surgiram na cabeça dele. Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, está em cartaz no Miss Experience até o dia 1 de março de 2020. Boa visita! Beijo, tchau!